Já sei. Senta aqui, Maria, que eu vou mostrar o meu balé em primeira mão pra vocês duas. O que, menina? Vai lá. Senta aqui, Maria. Posso não. Eu só vou dançar quando Maria sentar. Tem mal o que fazer pra carregar. A pessoa deixa de assistir em primeira mão a Van Premier pra poder ficar aí catando feijão. Você, Maria, é igual aos outros. Não valoriza a arte. Você não quer me ver. Pois o que eu vou apresentar a ti agora não se vê em cozinha nenhuma de russas. Agora feijão tem todo...